O Vasco usou a torcida organizada do Curitiba pra provocar os jogadores do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Leque, se liga só nisso aqui. Como vocês viram, o Vasco jogou em São Januário o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil. E na entrada do campo, teve uma grande festa nas arquibancadas. Toda essa festa foi montada um dia antes. Vários torcedores entraram em São Januário pra poder preparar todo aquele ambiente. E segundo a jornalista Monique Vilela, que se eu não me engano foi a primeira a dar essa notícia, o Vasco permitiu que os seus torcedores colassem adesivos da torcida organizada do Curitiba no banco de reservas aonde ficaram os jogadores do Atlético Paranaense. E pra quem não entende muito bem o mundo das organizadas, existem as famosas alianças. E a principal torcida organizada do Vasco é muito aliada da principal torcida organizada do Curitiba, que é a Império Alviverde. E, obviamente, é a maior inimiga mortal do Atlético Paranaense. Então, os jogadores, a comissão técnica do Furacão, quando chegou ali no banco de reservas de São Januário, se deparou com essa surpresinha em todas as cadeiras do banco. O que você acha? Deixem de comentário, já me segue. Faço visto no futebol todos os dias e é aqui nesse perfil.